A primeira coisa que eu aprendi com o meu pai foi, ó, o seu nome vale mais que qualquer coisa. Então o seu pai ensinou você direito, porque você não vale bosta nenhuma, Baxi. É, isso sou eu que... Primeira coisa, mano, primeira coisa. Você nunca viu eu aqui falar da sua indoneidade, do que você faz, do que você não faz. Primeiro. Segundo, você tem que ter respeito com o companheiro de bancada. Terceiro, vai tomar no seu... Sem palavrão. Você quer aquela boca? Você quer aquela sua boca? Eu vou deixar anotado aqui. Eu não sei o que é bobagem, cara. Entendeu? Então, você não quer bobagem, cara. Porque hoje a gente tava aqui pra conversar sobre essa ruim de santo. Hein? Não dá. Se vocês estão aqui, vocês estão falando bobagem. Estão falando só bobagem, 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 bobagem. Então vai tomar no seu cu, cara. Que palavrão. Mano, mano, é o véio que vai falar, mano. Deixa o véio falar. Deixa atenção, mano. Você tá tirando eu do sério, cara. Eu sei assim, baixinho e morfeto estão tirando o sério já, hein, cara. Tá tirando o sério. Entendeu? Daqui a pouco já... E se a gente aparecer no Fantástico? Deixa o véio falar, mano. Ô véio, ô véio. Como você define uma pessoa que faz o seguinte? Ah, o título do Palmeiras da Supercopa não vale nada. E o outro fala assim, gente, o título do Sofá da Supercopa é um baita título. Como você define essa pessoa? Ô, Benjamin, se eu falar... Eu já falei pra você que eu mudei de opinião quando o São Paulo ganhou. Eu falei, eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião. Eu vi que o título vale. Eu tava errado. Mas se o Corinthians tivesse ganhado o título esse ano? Se fosse o Corinthians e o Palmeiras, se o Corinthians tivesse ganhado o título... Se o Palmeiras tivesse ganho, você ia falar que ia valer? Seja honesto. Eu ia falar que não ia valer, Benjamin. Peraí, nós vamos fazer um negócio justo. Mano, você tem 45 segundos pra falar o que você sabe do véio. Disso aí. Ô, Benja, é... É aquilo, cara. Eu acho muito triste. Uma pessoa que trabalha no programa de futebol não ter o mínimo de imparcialidade pra comentar a respeito do tema. Porque o negócio é o seguinte. O Palmeiras ganha o título? Ah, é uma merda. Não vale nada. É só um jogo. O Trika ganha o título? O mesmo título? Ah, é a Champions League. Pô, esse título é foda. Ah, é o melhor título da América do Sul. Já mostra a indecência. É, começa por aí. O véio tá defendendo a Supercopa e falando que agora vale alguma coisa. E antes não valia nada. Quando o Palmeiras ganhou, não valia nada. E agora vale. Ele continua com isso. Ou seja, duas caras e clubista, certo? Outra coisa. Treta no papo reto. É todo mundo contra o véio. Vocês vão ver que o bicho pegou. Então, crédito para o canal do Benja. Crédito para o papo reto. E sem mais enrolações. Bora pro vídeo que tá bom demais. A gente tem N outros motivos, Benjamin, pra analisar. E, cara, tá pisando realmente no tomate. Tá pisando no tomate. Porque quando o cara chega aqui e começa a fazer esse serviço ridículo de assessor de imprensa de clube... Assessor de imprensa? Mano, isso é muito grave. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Aí ele passa, Benjamin, do estágio de clubista. Porque o clubista, ele vai até um certo limite. Quando passa desse limite e começa a ser um extremo puxa-saco, a gente começa a pensar em pretensões políticas no clube. A gente começa a pensar em favores. E até em remuneração por parte de alguém. Mano, remuneração é muito grave. Bom, agora deixa o véio responder. Primeira coisa, mano. Primeira coisa. Você nunca viu eu aqui falar da sua indoneidade, do que você faz, do que você não faz. Primeiro. Segundo, você tem que ter respeito com o companheiro de bancada. Terceiro, vai tomar no seu... Tem palavrão. Mas esse é o respeito que você tá pregando ali. Ligou a live. Ligou a live. Acho que o assessor de São Paulo... Você parado e falava bobagem, entendeu? Eu não tenho pretensão política lá. Primeiro, eu nem sócio sou. Segundo, eu não tenho pretensão política nenhuma nem lá, nem aqui em Dariatuba, em nenhum lugar. Terceiro, entendeu? Eu, como eu já falei agora aqui uns minutos atrás... Mas você... Você tá a vice... Quando ele falou, eu não parei ele. Por que ele pode parar ele? Você quer aquela boca? Você quer aquela sua boca? Eu vou deixar anotado aqui. Eu vou deixar anotado aqui. Entendeu? Então, você não quer bobagem, cara. Porque hoje eu ainda tava aqui pra conversar sobre o Corinthians Santos... Hein? Vocês estão aqui, vocês estão falando bobagem. Estão falando só bobagem, 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 bobagem. Então, vai tomar no seu culo. Tem palavrão! É só isso. Pronto, terminou? É esse o respeito? Pode ter o meu palavra. Ainda não pode falar isso aí. De vagabundo, sem vergonha, não pode. Eu até não tenho questão nenhuma como você falar que eu ganho dinheiro, Dô. Parece que ele tem... Mas peraí, agora o Kleber tem o direito de falar também. Não, mas eu tenho depois um questionamento pro velho. Para! Para! Para falar, o velho não pode me interromper. Mas você não pode ouvir o Kleber. Por que você tá ofendendo o Kleber? Ele nem abriu a boca. Eu nem interrompi, não falei nada. Porque eu sei que ele ia falar, Benjamin. Eu já sei que ele ia falar. Deixa ele falar. Fala, Kleber. Então, assim, eu também me isento no negócio, mas assim, a gente não pode negar os fatos. E o fato é que a gente tem provas aqui de que o velho já foi em camarote, convidado. A gente já viu o velho ser ameaçado. Foi ameaçado. Ele falou isso no último programa, que ele foi ameaçado com o filho dele. Eu e o Mano aqui jamais fomos ameaçado por alguém do Corinthians ou alguém do Palmeiras aqui, até porque a gente, assim, a gente faz um negócio... A gente não se envolve justamente pra isso. Pra gente não... Pra gente vir aqui comentar e ser isento. A hora que tiver que criticar, a gente critica. A hora que tiver que elogiar, a gente elogia. A gente não recebe nenhum dinheiro por isso. A gente não recebe ingresso. A gente não tem convite a camarote. Entendeu? Então a gente não funciona dessa forma. A gente não trabalha dessa forma. O velho, pelo jeito, não é assim que funciona com ele. Já foi ameaçado por torcedora organizada. Já foi ameaçado por diretor lá, que ele queria até o... Foi o único aqui que pediu pra estar com o presidente com você aí no programa. Pô, me leva lá que eu quero falar com o Júlio Cazares. Eu quero ter um acesso ao Júlio Cazares. Eu jamais quero ter acesso... Não, e perguntando ainda depois, ô Kleber. O que ele falou de mim? Porque ele falou de jovem bem. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que ele tem ali um certo envolvimento dentro do clube. E por isso que ele não critica muitas coisas. Por isso que ele não traz aqui problemas do clube, né? Você vê que ele não fala aqui quando deve. A gente fala. Os Palmeiras devem. Ele só fala o que convém. E a gente já viu aí. A gente viu, acho que foi o ano passado, inclusive, tocou o telefone dele na hora do programa. E era alguém ligado ao São Paulo. Ligou ao vivo aí pra gente. Se pegar aí a gravação aí. Lembra disso ou não? Sim. Sim. Bom. Era o assessor. Eu queria fazer mais um questionamento aqui, ô Benja. Porque, por exemplo, o cidadão aí que falou que não é envolvido com política. Recentemente você falou no ar. Você estava indo na prefeitura de Indaiatuba que você estava pensando em assumir alguma coisa de vice. Eu não sei se de vice-prefeito ou algo do tipo. Palavras que saiu da sua boca. Então, quando você fala aqui, olha Benja, não sei, é porque eu estou pensando em ser vice, mas vice não é candidato. Então, palavras dele. Falou ou não falou, Clebão? Falou. Já participou de licitação com a prefeitura. Outra coisa, outra coisa. Você já foi funcionário da prefeitura, cortando grama. Exato. Você prestou algum concurso pra pegar essa vaga? E se prestou algum concurso, qual foi e qual foi o ano, por gentileza? Eu gostaria de saber da vossa senhoria. Você poderia me responder? Que isso, mas eu não acho que é por aí, velho. Porque ele falou que ele não é ligado à política, Benjamin. Eu estou tentando entender se ele não é mesmo. Porque ele já foi funcionário de prefeitura. Eu queria saber se ele prestou algum concurso pra apresentar esse serviço. Ou se ele prestou alguma licitação com a empresa dele. E quando ele falou que ele seria vice, Benja, em Indaiatuba, ele até falou aqui. Até a gente falou, pô, se você fizer isso com a gente, usar o papo reto pra ganhar votos, você está lascado. E aí ele ficou meio sem graça, desconcertado. Então, Benjamin, quando eu venho e trago fatos aqui, é difícil o cara nem combater. Deixa ele responder, mano. Então fala, Corrupa. Vocês estão acuando, velho. Eu vou responder pra você, ô Manoel. Você não vai ficar repetitivo demais da minha parte, cara. O que eu faço na minha vida particular e profissional não é do seu interesse, entendeu? Não é dentro das suas discussões. Tá bom? Só isso que eu vou falar pra você. Porque é o negócio seguinte. Mano, mano, é o velho que vai falar, mano. Deixa o velho falar. Presta atenção, mano. Você está tirando é do sério, cara. Então você e esse baixinho e morfeto estão tirando do sério já, hein, cara. Estão tirando do sério. Entendeu? Daqui a pouco já... E se a gente aparecer no Fantástico? Deixa o velho falar, mano. Não, mas eu vejo. Eu estou preocupado. Não, deixa o velho. O velho vai falar, mano. Fala, velho. Só um minuto, só um minuto. Eu discordo quando ele fala que não é problema do Mano, não é problema de ninguém. Eu discordo porque ele é um cara, uma pessoa pública, ele está num programa esportivo aqui, ele tem que trazer as notícias e ele não traz. Então está errado. Eu acho que ele tem que falar, sim, por que ele tem contato com diretoria, por que ele recebe benefícios, por que ele é chamado para ir em camarote, por isso que ele não traz as notícias. Então deixa o velho responder. Não, mas peraí. Ô, beijo. Ô, beijo. Eu fico puto. Eu fico puto porque amanhã... Mas peraí, ô, beijo. Amanhã vai aparecendo o Fantástico, amanhã vai aparecendo o Fantástico, uma matéria assim, a Maju chamando lá, o Apoliana Brista, assim, ó. Atenção, denúncia. E aí aparece o corte do papo reto. É louco. Então, mas é que tá, Benjamin. Aparece o corte do papo reto aqui, com a minha fuça, com a fuça do Kleber, com a sua... Eu não posso. E a gente tá aí, se a gente não tiver por nenhum B.O., hein? Então, eu também não. Eu já tenho uns para resolver aí, eu não posso entrar em outro. Deixa o velho, fala. Aí por culpa dele, a gente pode rodar. Fala, velho. Fiquinho, Benjamin. Vou... Sabe, os dois baixinhos, os dois aí, o Careca e o Anãozinho de Jardim aí, eles sabem da minha índole. Então, eles aproveitam isso aqui, eles querem crescer, fazer média para o pessoal do Jardim. Você sabe que eu... Quando eu trabalhei na prefeitura, eu fui contratado para fazer um serviço e fiz o meu serviço. Entendeu? Legalmente, moralmente, eu tô tranquilo. Mas aparar uma quadra de salão, você achou que era válido? Ah, não tem problema, não tem problema. Quem fazia isso era o senhor, seu pai, que era meio louco. Aparar uma quadra de futsal, cortar grama de uma quadra de futsal, você achou normal isso? Segundo. Deve ser por isso que não recebeu do patrão. Eu não tenho... Eu não tenho interesse. Ô, velho, notícia de última hora, Rames Rodrigues saiu de São Paulo. Mas isso ele não vai falar, porque isso aí tem que ser debatido entre o São Paulino. Calma, calma, calma que ele vai ver a informação pela diretoria para ele saber o que ele pode falar. Eu vou ver, porque eu pertenço a um grupo... Ah, aí, ó, aí, ó, aí, ó, tô falando, ó. Pertence... Ô, Benji, você acha que ele tá preocupado com a informação do clube? Ele tá mais preocupado com a rachadinha. Ô, Benjamin, qual é a vantagem de nós levar... Olha, você tá tirando do sério, mano, você tá tirando do sério, rapaz. Legal, Rames Rodrigues está fora de São Paulo. E aí, velho? Você deixa eu consultar a minha base aqui pra gente saber se... Olha lá, olha lá, olha isso aí, gente. Você vai consultar a base pra saber o que você vai falar? É. Não, pra saber se é verdade mesmo. Lógico que eu tô mentindo pra você. Deixa eu ver aqui. Você espera eu ver aqui ou não? Posso que eu tô... Nossa, velho, isso é muito escroto, cara. Enquanto isso, tem um post do Instagram... De quem que é? Tem um Instagram de alguém aí. Nossa, velho, que coisa feia, velho. Suja, imunda. Mas onde tá minhas coisas sujas e imundas? Fale pra mim onde tá. Eu vou perguntar pra terceira vez. Velho, Rames Rodrigues tá fora de São Paulo. E agora? Tem que pagar o cara também, hein? Mas então, Benjamin, você pegou essa informação aonde? Onde você pegou essa informação? Vamos ver. Aonde? Tá em todos os portais esportivos. Então tá bom. Agora veio a informação pra mim. Olha, veio aqui agora. Agora. Agora que foi falado no papo reto. Não. Agora, tá vendo? Olha, vou falar um negócio pra você agora. Olha, o cara... O cara não vai mandar, eu vou mostrar o nome pra não ficar chato. Olha. Falou aqui, olha. Verdade. Ele saiu mesmo, tá vendo? Olha lá, mano. Agora, pergunta aí pro teu cupincha. O que que você pode falar? O que que é pra você falar? Não. Ele já falou pra mim. É o seguinte, Benjamin. Rames Rodrigues saiu porque ele tá forçando a barra pra querer jogar e não tem condições de jogar. Só. São Paulo deve pra ele? Eu não sei se deve muito dinheiro ou pouco. Eu vou saber quanto que deve. Se ele saiu, o São Paulo tem que pagar, Benjamin. Ou ele tá errado. Ele tá certo. Se o São Paulo deve pra ele, vai pagar. Agora, quanto que o São Paulo deve, eu não sei. Eu vou perguntar aqui pro meu amigo. Walter, é que você nunca sabe, né? O que o São Paulo deve pra ele? Quem queria ele é o Begitas. Ô, velho. Que tarde infeliz a sua hoje, hein? Não, é... Sabe pra quem tá infeliz, Benjamin? Que vocês misturaram as bolas. Sabe? Que vocês ficam me ofendendo. Eu não vou dar de coitadinho, não. Que eu sei me defender, Benjamin. Agora, como que pode vir um careca falar pra mim que eu sou sem vergonha, que sou corrupto, que eu... Aonde que eu falei que eu vou ser vice de alguém? Aonde que eu... Você falou aqui no programa, num dia que você tava indo pra prefeitura, você falou, ah, eu vou passar lá na prefeitura, eu beijo. Mas se eu for vice, quem tava falando que você ia ser candidato? Aí você desmentiu e falou que não. Aí você falou, mas se eu for vice de alguém, eu não tô sendo candidato. Não, imagina. Ô, velho, ô, velho, como você define uma pessoa que faz o seguinte? Ah, o título do Palmeiras da Supercopa não vale nada. E o outro fala assim, gente, o título do Sobato da Supercopa é um baita título. Como você define essa pessoa? Ô, Benjamin, se eu falar, eu já falei pra você que eu mudei de opinião quando o São Paulo ganhou. Eu falei, eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião, eu vi que o título vale. Eu tava errado. Mas se o Corinthians tivesse ganhado o título esse ano? Se fosse Corinthians e Palmeiras, se o Corinthians tivesse ganhado o título... Se o Palmeiras tivesse ganho, você ia falar que ia valer? Seja honesto. Eu ia falar que não ia valer, Benjamin. Então, então você é o quê? Não, eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino. Vai valer ou não vale mais? Vai valer pro Palmeiras, mas eu não vou nem comentar o título deles. Nem vou comentar. Entendeu? Não acha que isso aí chama-se calhordice? Não, não é calhordice, não. Ah, é. Quer ver, ó? Não, não. Vou pegar o significado aqui, ó, pra você. Calhordice. Nossa, velho, que tarde infeliz, cara. Mas por que tarde infeliz? Porque hoje vocês pegaram eu pra crucificar, né? Vocês pegaram eu no ringue, colocaram eu no cantinho e três vêm batendo. Depois tem a torcida fora. Ah, você tá falando uma pá de merda? Ah, eu tô falando uma pá de merda. Onde eu tô falando uma pá de merda, cara? O velho não se sustenta bem. Isso é difícil, cara. Eu acho bom. Então, pra vocês... É o pessoal do Superchat. Eu queria... Pra vocês... Pra vocês, eu não posso mudar de opinião, né? Eu tenho que ficar bem no opinião. Eu não posso mudar o opinião. Você poderia ser que fosse outro time que não fosse o seu vitorioso. Aí seria relevante a sua opinião. Quando o seu time ganha é bom, quando os outros ganham é ruim, aí pra mim não vale nada. É coisa de sem vergonha. Não, não é sem vergonha. Sem vergonha não, mano. Não, deixa ele falar, gente. Sem vergonha, isso aí é o quê, gente? Deixa quieto. Fala o que você quer, hein? Eu mudei a minha opinião e pronto. Acabou. Mudei a minha opinião e acabou. Você não tem medo de perder a credibilidade, velho? A credibilidade minha é baseada no que eu falo que eu sustento, Benjamin. Se eu falei lá atrás que não valia nada, hoje eu já mudei a minha opinião porque eu acho que vale. Porque eu vi o São Paulo ser campeão. Eu gostei do título, eu gostei da coisa. As coisas que eu aprendi com o meu pai foi, ó, o seu nome vale mais que qualquer coisa. Ó, então o seu pai ensinou você direito, porque você não vale bosta nenhuma, baixinho. É, esse sou eu que falo uma coisa uma hora e depois falo outra. É, eu que vou contar a sua história aqui. Esse meu, minha história eu mesmo conto. Agora a sua, aí, ó. Você quer, você quer colocar um, você quer colocar um, você quer que eu coloque os pratos aqui e joga os panos sujos aqui no lugar? O que você sabe sobre mim, velho, é muito pouco, velho. Você não sabe nada da minha vida. Agora a gente tá te conhecendo cada dia melhor. Olha aqui, o cara que fala uma coisa uma hora e depois fala outra. É, eu conto cada história aqui que eu, cara, tem dia que eu tenho que falar pros meus filhos e sair de perto. Olha, olha o que você gerou, velho. Olha os superchats. Iago Araújo, mano, o velho recebe piques da diretoria de São Paulo? Então, eu acho que é legal, Benjo. Eu vou tentar ir junto com um juiz amigo meu. É, vou pedir uma quebra de sigilo. Pedir de uma quebra de sigilo. Benjamin, por que você não pergunta pra o senhor Casares se eu recebo alguma coisa? Pergunta pra ele. Não fui eu, é o superchats. Eu não vou receber dele especificamente. Tem ele e contos no clube. Olha, não sou eu. Põe aí o Iago Araújo. Põe o superchats. Não sou eu, não. Olha lá. Põe aí, Joneto, o superchats do Iago Araújo. Olha lá. Não sou eu. Diego Reddy. O velho tem ligação com a diretoria de São Paulo? Sim. Ganha a camisa. Não tem compromisso com a verdade. Evandro Puff. Esse personagem do apodrecível já fez coisas suficientes para ser desligado do programa. Contratem a Dona Rose. Deem espaço pra quem merece. Falar em Dona Rose, tem um post aí da Dona Rose no Instagram. Você viu, velho? Não vi. Pode colocar, velho? Ah, melhor não. Pode ferrar. Pode colocar. Pode colocar. Vai ferrar a vida dele. Quem você acha mais bonito, Dona Rose? Kleber ou Silvio? E a Dona Rose põe um rostinho rindo e fala Kleber. E atrás o corno. O Kleber é um animal, velho. Não. Eu não falo corno por causa de... Eu falo por causa do doutor Sérgio, né? Estão passando do limite já, hein? Estou avisando já. Ô, velho, se a gente estivesse do seu lado agora, você... Esse Instagram é esse post. Esse post é fake? Ó, não. Você foi o meu post que colocou. Então. Estou respondendo a sua pergunta. Se você estivesse do meu lado agora, o Kleber, na hora que ele falou corno, ele já tinha tomado uma norelha. Na hora. Na hora tinha tomado. Na hora. Mas você não ia sacar garruxa a véia, não, né? Nada, não. Não preciso. Ficou o Kleber, não. Ficou o Kleber, não. Meu, olha isso, velho. Os caras pegam pesado. Não, mas você hoje deu hoje e você deu brecha. Ó, põe aí pra você não falar que eu tô armando. Ricardo Pedrone. Põe aí. Ó lá. Ó aí, velho. Velho, que decepção. Eu sempre fui seu fã, mas vi que me enganei. Você provou que não honra as calças que vestem. Nossa. Como você consegue se olhar no espelho? Como encara a sua família? Te falta vergonha na cara. Olha aí, cara. É, pesado, hein? Pesado, hein? E a dona Rosa, mulher do véio? Falando que o Kleber é mais bonito que ele. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixe a sua risada pro véio. Tamo junto e até o próximo vídeo.